Já de Picon vence a prova do líder, teve consequência, Barraco e Nayaraz, Evedo muito chateada. Vem comigo porque eu vou contar pra você em detalhes como é a dinâmico que rolou na madrugada e é claro, explicadinho em ordem cronológica e tintim por tintim. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB22 pra você. E ontem, depois de uma prova de 5.439 horas, tivemos mais uma liderança no BBB22. Liderança essa que é a primeira feminina da temporada, Jade Picon conseguiu vencer Vini depois de uma disputa acirradíssima e ela se tornou então a líder da semana. Líder essa que já tinha uma série de atividades a serem feitas, porque olha só, o líder dessa semana vai indicar alguém, normalmente no domingo, só que além disso tinha que já indicar quatro pessoas assim que a prova terminasse. Então vamos lá, a Jade vence a prova, retorna pra casa, quando abre ali o portão, já abraça o pessoal. A Maria é a maior falsa que existe nessa temporada, vai lá abraça ela, dá parabéns, fala ai, ainda bem que você saiu da xepa. Ela que fala mal de Jade Picon pelas costas torto e direito, matava lá, falando aquela coisa toda, né? Quem sabe falando da xepa possa ser lembrada e ser puxada pro VIP. Será que aconteceu? Bom, já vou te contar. Aí ela vai lá e o Tadeu já diz então que ela vai ter que escolher quatro pessoas pra, né? Sofrer consequências. Ela chega a questionar se vão ser boas ou se vão ser ruins, mas a Bruna na hora já olha pra ela e faz assim, ó. Vai ser coisa ruim, não manda, vai ser coisa ruim. Ó, na mesma hora. Aí ela escolhe então os seus desafetos, digamos assim. Ela escolhe a Nayara Azevedo, a Natália, a Gessilane e o Lucas. Eles têm que pegar de forma aleatória os papiros ali, as coisas que tem ali, né? Uns tubinhos com papel dentro, pra descobrir então qual é a sua consequência. E olha só, a primeira a abrir é a Natália, que ganha uma imunidade. Depois, Nayara Azevedo descobre que está no paredão. A Gessilane descobre que vai pra Xepa, o que já era de se esperar. E o Lucas acaba se dando bem e vai pro VIP. Aí, minha gente, essas foram as consequências da semana. Por quê? Porque a Nayara Azevedo já tá direto no paredão. E isso já repercutiu na madrugada, porque ela tá chateada e eu já vou te contar. Pois bem, aí a Jade tem que distribuir as pulseirinhas do VIP. Além da que vai ficar com ela e a que já está com o Lucas, ela ainda precisa dar algumas pulseirinhas. E quem ela escolheu? Escolhe a Bárbara, a Laís, o Vini e o Eliezer. Juntando ela e o Vini, são seis pessoas no VIP nessa semana. Ela não chama a Bruna, que o pessoal acha um pouco estranho, mas ela acaba deixando então a Bruna de lado. Eliezer fica super feliz, Vini já abraça ele e fica aquela felicidade dos amigos juntos no VIP. Pois bem, então essa foi a dinâmica da prova do líder. Só que no sábado vai ter a prova do anjo. Anjo esse que vai ser um super anjo, tá? A primeira pessoa que for eliminada da prova do anjo já tá direto no monstro. Quem se tornar o anjo da semana, além de estar autoimune, também vai imunizar uma pessoa e no dia do paredão, indicar alguém. Aham, pois é. E no domingo como é que vai funcionar? Bom, tem a pessoa que já tá no paredão, Nayara Azevedo, vai ter a indicação do líder, a indicação do anjo e a casa vai votar. A casa vai votar um pouco no fechado, um pouco da casa vai votar no confessionário, o outro pouco da casa vai votar com voto aberto. E aí isso vai ser por sorteio. E aí vai escolher as outras duas pessoas e aí todos esses vão pro bate e volta, um se salva e tem então o paredão triplo. Vai ser babado, né? Bom, a madrugada rolou e é claro que a treta também. O lance mal acabou e o Arthur já tava começando a confabular como ele ia fazer pra se escapar do paredão. Ele disse que a pessoa que ele vai votar já vai receber o voto da Nayara e do Thiago. Ele disse que quer muito dessa vez ganhar o anjo. O Thiago começou a pensar quantas pessoas iam dormir no quarto e tal. E aí também considerou que pode não ter bate e volta, porque a Nayara foi direto pro paredão. Bom, aí a Jade falou, o que você mais gostou de ser líder? E o Thiago, as festas, o VIP, mas é uma responsa, viu? E ela, eu vi, o Tadeu dramatiza, né? Quando eu vi a Natália gritando eu pensei, meu Deus, são duas líderes? Eu tenho que pensar agora no que eu vou fazer no jogo. E o Thiago, eu não quero nem pensar nisso, mas os três líderes do camarote, hein? A Jade tava super empolgada pra subir no quarto, arrumar as coisas, arrumar os lookinhos dela da semana. E aí, minha gente, a Nayara, a Nanacita é a Nanacita. Ela é aquela pessoa que o que que é? Ela é vingativa, né? Por quê? Ela já tava começando a pensar sobre se o Big Fone tocasse. E aí, a Laís disse que se ela estivesse na mesma situação que a Nayara, ela ia acampar na frente do Big Fone. Só que ela disse pra Linha e pra Natália e pra Gessilane, quando a Jade e a Bruna estavam no monstro, ela se preocupou muito com as duas. E aí, a Nayara tava muito chateada, porque ela disse que ajudou a Jade, deu comida pra ela, ajudou ela quando tava no monstro, e agora ela faz isso e tacou ela no paredão. Aí, ela pegou e disse, né, que é muito difícil, viu a Jade e a Bruna rindo, como se estivessem debochando dela, mas que vê o vídeo, vai ver o vídeo quando sair, porque pra não ser injusta, né? Mas que nesse momento, ela sentiu a Bruna e a Jade debochando dela, mesmo ela tendo ajudado as duas e coisa toda, só que isso não aconteceu, tá? Aí, ela falou que não imaginava que ia ser indicada pela Jade por causa de toda essa situação. A Natália, que tá imune, recebeu esse colar de imunidade, ela defendeu a Nayara e disse que ela não, né, que não culpa a Jade por, né, ela, Nayara, tá no paredão, mas pelo afastamento das duas, e que esse afastamento começou através da Jade. Bom, o quarto foi liberado, a Jade tava lá com as fotos da família, a foto da mãe dela cortaram o João Guilherme, é, ele tava na foto, mas cortaram ele, pobre do menino. Bom, aí, minha gente, a Nayara disse que se ganhar o anjo, vai jogar a Jade no monstro, sem nem pensar duas vezes, vai tacá-la lá. Aí, o Tiago disse, Nayara, tu pode disputar o anjo, a Jade tá no VIP, já que tu tá no paredão, e eu, com isso, eu mando ela pra Xepa, ela não me deu uma consequência, eu não tenho mais nada a perder agora. Uma hora, eu tava na pia, lavando a louça, fazendo alguma coisa pra elas, eu não lembro, aí vi as duas se olhando de baixo pra cima e dando uma risadinha, uma risadinha esquisita, meio tipo deboche, sabe? Elas não estavam se conversando e rindo, então por que estavam dando risada? Ela fala sobre isso naquele momento que ela acha que as duas, Jade e Bruna, estavam debochando dela. A situação que eu tenho na minha cabeça é muito mais constrangedora pra ser perguntada, foi um desconforto, por isso não senti no meu coração de falar com uma das duas, porque foi tão constrangedor pra mim perguntar, que eu não arranjei formas de perguntar. Então, ela começa a contar sobre essa história, né, pro Thiago Abravanel, e aí ele diz, eu não tô dando ideia de nada, pelo amor de Deus, até porque ela é minha amiga também, mas tipo, se ela, né, no caso a Nayara, puder jogar o anjo e o anjo não for autoimune e ela for direto, ela pode arriscar e jogar líder direto no monstro e tirar líder do VIP. Aí a Nayara fala, Mas se eu puder jogar, é claro que eu vou fazer isso. Você nem tá dando ideia, porque eu já pensei, eu daria um monstro pra ela sem nem pensar duas vezes. Babado! Enquanto isso, na cozinha, a Jade disse que tava preocupada com a Nayara, e a Bárbara deu uma consolada. Mas não é só culpa, é do jogo, acontece. E a Jade não é culpa, mas eu tô me sentindo culpada, é empatia só. Já a Nayara continuou dizendo, Se eu volto desse paredão e pego o líder, eu saio tocando no doze aqui. E quando eu sair na porta, eu vou falar assim, Indicação posso fazer agora? Você vai me ver botando fogo, saio jogando gasolina nessa porta rosa e já sendo isqueiro ali mesmo. Você vai ver, eu nem espero. Vou preparando psicológico, Thiago, você me conhece. E ele é, por isso que eu tenho medo. Mas o Thiago também tá com os ranços, tá? E ele tá com ranço, é da Maria. Ele não disse o nome dela, não chegou a citar. Mas ele disse que não fez nada pra ela, que ela se afastou e que ela tem algumas atitudes que ele não acha coerente, que ele não acha coerente, dá patada nas pessoas sem ter motivo e que isso pode sim virar voto. Aí o Thiago também contou que passou por uma situação com uma pessoa que ele gosta e que é próxima, que ele achava que era próxima, e que duas vezes ele chegou perto dessa pessoa e viu ela meio que falando pras outras parar de falar porque ele chegou. Então pode muito bem ser a Maria mesmo, porque é típico da Maria fazer isso. Babado, né? A Nayara queria ir conversar com a Jade. Só que daí o Thiago fez sinal de não, pra ela não ir conversar com a Jade. Ela tava vindo e ele fez assim, ó. Não vem, não vem. Aí a Nayara, ela veio. Não precisa pedir desculpas. Desculpas de quê? Ela fez porque ela quis. Ninguém forçou ela. Não falei mais porque tava cheio de gente aqui pra não criar um clima. Ah, para! Aí, minha gente, olha o babado. A Jade disse. Gente, olha a cara da Nayara e puxa vida. E a Bárbara, posso falar? A Nayara tá com essa cara pra qualquer coisa. Pra escolher comida, sempre esse drama. Lógico que ninguém queria estar no paredão. Eu super entendo, mas tem um tempinho já que ela tá assim. Vocês não acham? Aí a Jade também falou que as opções dela de tacar no paredão é o Lucas ou a Jessie. Ela não quer mandar a Jessie Lane de novo porque não acha certo ficar mirando numa pessoa só. Só que a Laís e a Jade e a Bárbara estavam conversando e acharam que a Maria tá também em risco. Mais, né, em risco pela casa do que o próprio Arthur. A Jade disse ainda que a Nayara não tava nem olhando na cara dela e que ela não tá se sentindo mal por isso, né? Ela falou que foi bom pra ela e que faz parte, são as consequências. E que o momento de dar as pulseiras pra mostrar pra todo mundo que ela não tem medo de se comprometer. Então, que esse momento dela foi muito bom. Já a Nayara conversando com o Thiago, com a Jessie Lane e com a Natália na área externa, ela disse. O que a Jade fez só comprovou que estamos marcadas nessa casa. Aí o Thiago, não. Ela deu pra que ela tinha menos proximidade, coisas que ela não sabia o que era. E a Nayara, sim, as quatro opções de vó. E a Nayara continuava chateada porque ela desabafou mais um pouco. Eu sinto dentro do meu coração que eu não fiz nada pra Jade. No meu coração, eu sinto que eu dei carinho e tudo que eu podia ter dado, a atenção, o máximo que eu pude ali, eu fiz e dentre a abertura que ela me deu. Enquanto no quarto do líder, a Jade tava conversando com suas aliadas Bárbara e Laís sobre colocar a Nayara e ela já está no paredão, dizendo que não sabe exatamente o que ela pensa. Que ela pode muito bem acordar no outro dia e resolver apertar o botão. Que ela, né, eles acham que ela ainda já tá votando com o bolo pronto, porque elas não fazem ideia do que ela pensa. Então, elas estavam falando sobre quem tava no paredão, que elas querem ver, né, o Lucas no paredão também. Então, assim, que elas têm algumas curiosidades. Bom, daí, na sala, a Nayara Azevedo falou de novo sobre colocar a Jade no monstro, tá? Ela tava conversando com o Lucas, falando sobre isso. O Lucas chega, né, a falar sobre essa ideia e aí, depois, quando chega a Alina e a Gessilane e eles começam a falar sobre isso, ele diz, não, é uma brincadeira. Então, o Lucas, ele instiga a Nayara a querer fazer isso. Depois, dá pra trás, diz que era uma brincadeira, mas que é uma hipótese. E aí, a Nayara diz que ia ser muito legal, que ia ser muito engraçado e ela tá bem, bem afim dessa historinha de vingança. Ela diz que ela já tá no paredão mesmo. E você, o que que acha? Tenso, né? E você, o que que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Você já me conhece, eu sou de Nogueira e esse é o canal Já Contei. Eu te conto tudo em ordem cronológica, tim-tim por tim-tim, o que acontece dentro e fora do BBB22. Eu tô aqui pra te contar sempre às oito e meia da manhã, meio-dia, às três e meia da tarde tem live babado e eu encerro a programação às nove e quinze da noite. Hoje, a live não é às três e meia e você fica ligadinho por aqui que eu vou te avisar qual é que vai ser o horário certinho, tá? Eu te vejo no próximo vídeo, meio-dia eu tô aqui. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho